Fala aí galera, beleza, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com a parte 3 de Pokémon Renegade Platinum E bora lá, eu não fiz nada fora dos vídeos, do vídeo né, dos vídeos, do vídeo E bora lá então né, eu deveria ter upado um pouquinho, só pra precaução, porque o nosso Team Charta nível 12 E eu não queria falar nada pra vocês, mas vai ser bem difícil viu, vai ser bem complicado Porque eu já tentei gravar essa parte e ficou uma bosta, porque foi bem complicado, ou foi de veras triste viu Bom, vamos pegar aqui então, a Old Rod, quase que também não sai, parece que seja garotinho E algumas Dive Balls, Dive Balls Que é super importante pra pegar aqui em Jubilife, eu já rodei a cidade aqui antes e não tem nada pra se pegar aqui tá No máximo é essa Old Rod E esse item aqui, que é o nosso TM03 Water Pools Que vai ser super importante, porque sim, vamos fazer um negocinho Vamos pegar um pocetão monstro Cadê? Old Rod, vamos registrar aqui e vamos usá-la A vara é a mesma coisa, na hora que piscar ali o ponto de exclamação em cima da testa do nosso personagem A gente se aperta o A, que ele puxa o pokémon desejado E é uma Magikarp? Não, não é uma Magikarp Então quando eu encontrar esse pokémon, porque eu sei que é difícil, tem 10% apenas de chance de aparecer aqui Eu nem no seu pokémon fui, olha que beleza É... tem 10% de chance de aparecer aqui só E quando eu pegar ele, quando eu tiver, achar ele, eu volto Beleza, então galera, depois de exatamente 3 minutos e meio A gente consegue então, achar aqui a Staryu Que sim, vai entrar pro nosso time Eu pretendo pegar essa daqui, se não pegar vai ser muito triste E vai ser mais triste ainda pra dar dano nela, né Ainda bem que ela não tem nenhum golpe de água, por enquanto, aparentemente, né Mas vai ser triste se não conseguimos pegar ela Ela tá usando aqui o Rapid Spin Se a gente tivesse dado alguma coisa tipo... É... Stealth Rock Uh... Psy Wave Hum, interessante, interessante Muito interessante que ela quase matou nós Eu vou me matar, agora eu vou me matar Não era pra você dar crítica, animal Então quando eu achar outro e capturar Eu volto com vocês Beleza, então conseguimos capturar a Staryu E como vocês puderam ver Ela tava com a vida mais ou menos na metade Então quer dizer que se a gente não precisava ter dado aquele último ataque Graças às nossas Dive Balls a gente conseguiria provavelmente ter pego, então, a nossa Staryu E aí, Staryu? Eu não sei o nome pra dar pra ela Hum... Ok, então ela vai ser a Bailey Por quê? Porque sim Bora lá então ver os ataques da Bailey Vamos ver mais algumas coisas Não sei do Pokémon Eu ia dar um itemzinho pra ela Olha, ela vem segurando o item Uma Stardust, legal, bacana Ela aqui, no nível 10 Pegamos ela aqui mesmo na rota Natural Curl, provavelmente, então Quando a gente troca ela Ela já se recupera naturalmente, né? Olha, ela tem Water Gun, Harden E Rapid Spin e o Psy Wave Vai ser bem bom, bem bom mesmo Vamos pegar essa Stardust dela Dessa Stardust aqui, você não precisa dela Eu preciso, risos O Ben vai evoluir no nível 14 Mas a gente vai deixar, então, a Staryu aqui na frente Vocês me perguntam como é que é a Staryu Antes de mais nada, né? Vamos voltar aqui com a Bike no registro Vocês perguntam pra mim Como é que a Staryu evolui? Em que level você vai evoluir lá? Em que level eu ainda não sei Que eu preciso dar uma analisada nos ataques dela E nos ataques da Starm Mas ela evolui por Pedra da Água Por Pedra, então, Evolutiva Que ela acaba evoluindo Vamos no centro Pokémon Bora lá, então Esse vídeo pra mim já tem 10 minutos Mas pra vocês tem bem menos, né? Porque eu tive que cortar graças à Staryu Muito obrigado Olha, foi bem bacana mesmo Gostei muito Gostei de veras E vamos aqui, então, na Escola Pokémon A gente vai aqui entregar o negócio pro Barry Vou pegar esse item primeiro É um Scopelins Ok, bacana, cheiroso E vamos, então, pegar Falar com o Barry Ele vai receber de bom grado Ali o Parcel Que a mãe dele deu pra nós Que delícia E vai nos entregar, então O Town Map Que seria o Town Map O mapa da região E ele vai falar que, então Oreberg é o próximo destino dele Que lá tem um ginásio E pra lá Que o nosso queridíssimo Barry Assim, pros íntimos De Barry Pra lá que ele vai E bora batalhar contra esses dois? Eu vou estar acelerando, tá? Porque Porque sim Vamos ver, então Olha só Como que é a nossa querida Bailey Aqui Em campo Eu ia acelerar, mas Vamos Só apreciar a Bailey Dando o Water Gun Que não abra E boom Interessante Gostei Bora acelerar aqui Ela usou uma potion Que Olha, só que safada, gente E um Psyda Que Cara, eu vou deixar a Bailey E vou ficar dando Psy Wave Será que é melhor do que o Water Gun? Nossa, Psy Wave é bem melhor Vamos dar aqui Aquela potion marota, né Tranquilo e sereno A gente tem que sempre Eita porra Psy Wave é muito bom Que golpe fantástico E vamos enfrentar essa outra aqui Então Para vermos O que que vai acontecer Acelera a mesma vez Production Ó Sou eu mesmo que estou acelerando O Water Gun no Haltz Ok O Haltz Ok Isso tudo é estratégia, rapaziada Vocês entenderam É do grego, pô Beleza, ela também tem É do grego, pô É pra gente upar Que o Ben Ele subiu pro nível 14 Ele evolui Aí, ó GG, rapaziada Ô Cês Cês não pegaram essa? Para, rapaziada Ô Eu penso em tudo Eu penso em tudo Antes de acontecer Essa é a verdade, garotinho Foi tudo mermado A gente tem que ter um pacto Tanto que depois daqui Eles vão até me dar uma poxa Risos Bora lá então Ver a evolução Do nosso querido Chinchar E o nosso querido O Fear Swipe O Fear Swipe Não é esse, né? Foda-se Caguei Vamos tirar Já Não vou nem usar É ele mesmo E bora lá então Continuar a nossa jornada Agora com o Ben Enquim, brother Aqui Aí você fala com esse E ele, ó lá Como combinado Ele vai dar o TM10 É nem potion Olha só Ele vai nos dar o Hidden Power Pelo menos na versão normal É Hidden Power Vamos ver aqui O que que é isso aqui? Bag Golpes Hidden Power A gente pode colocar Um Waterpuss também Na Na Estádio Vai ser bom, eu acho Vai ser melhor do que Qual que é o primeiro ataque dela? Hidden Melhor que Hidden A gente quer atacar A gente quer defender Vamos atacar essa birosca E vamos recuperar, né? Vai Agora a gente Que o Ben já Agora que o Ben já fez o papel dele E vocês puderam ver Que a gente ganha 99 de cada TM Que a gente conseguiu Então dá pra colocar Várias vezes No moveset da rapaziada, né? Dá pra você colocar Pensar assim Não quero mais usar o Star Vamos usar agora Um Psyduck Aí a gente já usa Então o Psyduck Com um Waterpuss E assim vai E bora lá Aqui vocês vão poder ver Que aqui no meio, né? Tem esse gordinho Ele é o presidente Eu acho Deixa eu ver Que ele vai falar Alguma coisa aqui Ele é o presidente Da empresa Que tem aqui na cidade E ele vai nos dar Um Pocket Que é um Pokémon E um Watch Então vira um Pocket Que é quase um Pocket, né? Tipo um bolso Aqui ele já dá direto Pra você Sem precisar Falar com os palhaços E bora lá Aqui essa mulher Essa moçoila Bonitinha Vai dar pra nós Um Kikiklau Kikiklau Que serve Às vezes O item Faz com que você Ataque primeiro Do que o seu adversário Partiu então Aqui pra rota De cima Que é a rota 204 E a gente Claramente Vai ter que ver Olha o Houts O Houts Cara Houts tem Fortes chances De estar no time Aqui um Paralisril Normal Na outra versão Na versão normal Do Platino Também tem um Paralisril Aqui E bora voltar Pra rota 204 Pra que? Pra gente fazer então Os nossos Esqueci Batalhas Esqueci o nome disso Gente É ok Vai ser importante A gente tirar A Bailey daqui Outra coisa O Stary Não tem sexo Porém Eu apelidei ela De Bailey Porque Sim Porque é um apelidinho Carinhoso Ela é fofa Vai falar Que ela não é fofa Pra você ver Eu tô na cara Ó Ok Ok O Ben foi um pouco agressivo Vamos colocar a Bailey Vamos ver a animação Do Waterpuss Pra vocês aí Ó Gostei 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 da animação Uma animação tranquila Uma animação serena Não Nem pra deixar Confuso Ô meu É linda E Dorana E Dorana Dá pra gente usar aqui Então O Waterpuss Bem tranquilo Quase que morre Tá ligado Recover 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 é um ataque legal Vamos tirar aqui O Rapid Spin Que de verdade Mesmo Aqui no Modo campanha Vamos dizer assim Não é bem necessário Se fosse até No competitivo Seria um pouco Mais interessante Bora lá Enfrentar mais um Acho que é esse E mais um Só que batalha E aí a gente pode Seguir a nossa Trajetória Do mundo Possermão O cara tem uma Madcarp Olha o Madcarp Ele tem até Teco Gostei Gostei Respeitável Falar que Essa aqui Se eu não me engano Essa aqui é a última Que batalha aqui E vamos lá Pra dentro da caverna Porque eu quero Explorar um pouquinho Antes de falar Merda Risos Ok Ferrou Ok Não ferrou tanto Tudo bem Vamos chamar o Ben O Ben pra resolver Aqui a parada Pronto Olha o Ben O Ben aqui A Star A Star Que é a estrela E o Ben Que é a nossa estrela O Ben é um fofo Olha só Que delícia Não tem As pedras aqui Pra gente utilizar Rock Smash E tem dois itens Temos aqui O Expert Expert Belch Quase que Expert E o TM39 Rock Tomb Rock Tomb É um TM Interessantíssimo E se a gente quiser A gente pode Seguir então A nossa jornada Pela direita Mas a gente Não vai querer Agora não Esse daqui O Whopper Era um dos pokémons Que tava na lista Da gente poder Pensar em usar Também né Pra ser de gritinho O Whopper Que é aquele lanche Do Burger King Risos Sem propaganda Daquela marca X Né Ha 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 Ó Bora seguir então Pro centro pokémons Vamos recuperar Os nossos possemons Aqui rapidinho Não sei Antes de fazer isso Bora recuperar aqui Os nossos Possemons A Bailey E o Ben E bora também Comprar uns Itens De recuperação Vamos ver se temos Alguma coisa de Interessante Para comprar Potions Eu tenho 5 Tá de bom tamanho Antidot Eu tenho 1 Tá de bom tamanho Paralise Eu tenho 1 Tá de bom tamanho Eu tenho 30 pokémons Não vou precisar Comprar nada Nada O e-mail Para mim não serve De nada E Hewball É quando você Pega o pokémon Ele já recupera Toda a vida Dele Tá Então Para mim Não vai adiantar De nada Bora então Seguir a nossa jornada Antes de mais nada Vai ser super importante Aqui nessa batalha Não Quase fiz Tive que dar um Espirito Mas tranquilo Vamos colocar então Aqui no Ben Só para precaução Tá Ok Já mudou aqui O horário do game E bora Passar aqui Para a rota 203 Que é a rota Que a gente vai Enfrentar o nosso rival Pela primeira vez Olha só Nosso rival Começa então Com a Starly Nível 10 A gente vai começar Com a Bailey Dando aquele Water Pulse Que eu acho Que o Water Pulse É mais forte Do que o Water Gun Chegou na metade E o Water Pulse Water Pulse Water Pulse É special Então esse grow dele Não vai adiantar De nada para a gente Bora lá então Mais uma vez Water Pulse Bailey Fantástico A Bailey É um Pokémon fantástico O melhor Pokémon Na história Olha a Bailey Parabéns E parabéns Para você Montlux Que é a Pré-evolução Do Snorlax Que é um Pokémon Normal Então Por isso que o Ben Está em campo Se vocês estão ouvindo Alguns pingos Aleatórios Às vezes É que vai começar A chover São Paulo Como todos nós sabemos Saída da garoa Mach-Punch Quase finaliza Então O nosso querido Pokémon do rival Esquivou E agora O Mach-Punch Apesar de ele usar Uma Potion Mach-Punch Provavelmente vai finalizar São quatro níveis de diferença Boa Ben Fantástico O cara Você é o cara Você é o cara Você é o cara A Bailey é a nossa estrela E você é o cara E agora O Pi-Plep Que no primeiro vídeo Eu acho que eu falei O Pi-Plep no nome Algumas vezes errado Diga-se de passagem Garotinho Vamos continuar Com o Mach-Punch Já que a gente tem Dois Pokémons Aqui para o efeito Do Kikiklau Apesar de a gente Já ter usado Um Mach-Punch Opa Foi super bem Tirou mais da metade Um pouquinho mais da metade Ele tem uma Oranberry E vai dar para a gente Nossa Ele vai acertar Uma Oran Um Water Pulse Em nós Acho que o Ben Consegue segurar Tirou 20 do nosso HP Não deixou confuso Bem tranquilo Mais um Mach-Punch Vamos lá Bem Nossa Sobrou um pouquinho Se tirar 20 do nosso HP Está tranquilo Não pode dar nem crítico E nem deixar confuso Ok Ah Eu acho que a habilidade dele A habilidade dele Fez com que ele tirasse Um pouquinho mais Porém Mach-Punch Na cara do Pi-Plep E o nosso rival Foi para Vala O Ben é o cara Como eu falei para vocês Ele é o cara Rapaziada Ele é o cara Deste vídeo Apesar dele não estar Na thumbnail Quem estava dando thumbnail Provavelmente vai ser Staryl Eu ainda não fiz a thumbnail E ainda não sei O nosso rival não vai ser Porque ele é um otário X-Puncher Fantástico O X-Puncher Aqui poderia funcionar Igual funciona Nas novas versões Deixa eu dar um Não vou voltar lá No 100 Pokémon Porque para mim Esse vídeo já está gigantesco Mas para vocês Eu acho que ele está Um pouquinho menor Então para poupar O meu tempo Aqui de gravação Aqui está bom já Eu vou chegar até Aureberg Nesse vídeo Ok Temos um Pokémon Aqui Vou pegar aqui O Silk Scarf E vamos ver Que Pokémon é esse aqui O que aconteceu Ok Ele parece com fome Vamos ver se a gente tem Uma Oram Berry Para dar para ele Não A gente não tem Oram Berry Se a gente tivesse Uma Oram Berry A gente poderia Entregar aqui para ele Para ver o que Que ia acontecer Vamos falar com essa Moçoila A gente vai falando Com todo mundo Para ver o que acontece Tá rapaziada Vamos pegar este item E vamos atrás De todos os itens Vamos atrás de tudo Aqui não é um detonado Mas é um let's play Completinho Para vocês Será que temos Antes da gente Usar a Bike A gente tem o Erpel Não Não temos o Erpel Ok O Silk Scarf Aumenta os ataques Do Pokémon normal E o Xpin Share Eu falei que podia ser Igual da outra geração Mas não expliquei nada Para vocês Aqui é uma batalha em dupla E bora acelerar Essa batalha em dupla Enquanto eu explico Para vocês o que é Xpin Share O Xpin Share Rapaziada Ele já está escrito no nome É compartilhamento De experiência Ou seja Mesmo se o Pokémon Não entrar Em vez de você Ficar fazendo aquela Tática de Entre e sai Com o Pokémon Se ele não entrar Ele já pega Um pedacinho Um pouquinho só Da experiência Do seu Pokémon principal Ou seja Ele não precisa estar Em campo Para ganhar a experiência É muito bom Se você quiser upar Nossa eu usei os ataques Totalmente ao contrário Era para dar Ok Ok A gente está Over leveled Então tudo bem Vai Ok Bem tranquilo Mesmo essa batalha Em dupla E bora lá Continuar Vamos ver Quem é o Starling Normal Se fosse algum Pokémon Interessante A gente podia até Parar para pensar Acho que a gente vai ter Mais umas 3 ou 4 batalhas Nesse vídeo E vai ser encerrado Por aqui Quando a gente chegar Em Oriburg Se não tiver nenhum evento Extra em Oriburg Porque como vocês já viram Assim Essa hack Ela está tendo Alguns diferenciais Em relação Ao jogo normal Cara Eu acho que a Bale Nossa Quase que a Bale Falece aqui Contra uma Chop Tudo bem Galera Tudo bem Colega Caraca O Waterpuss Tirou bem mais Do que eu Ok O Waterpuss Deve ter um Um Accuracy Baixíssimo Vamos lá Então ganhar aqui E vamos lá No centro do Pokémon Eu vou dar um corte Para vocês Vocês não vão ver Mas eu vou no centro do Pokémon E já volto Com a Bale E o Bane Recuperados Beleza Voltei O corte rápido Aqui Tramontina Mais uma batalha em dupla Cara Ok Tudo bem Eu aceito Porque essa mulherzinha Ela estaria lá em cima Tudo bem Tudo bem Vai A gente A gente aceita Não sei se vocês entenderam Muito bem o conceito Então De Xpin Share O Pokémon não precisa Estar entrando no campo Para conseguir A experiência Então fica muito mais Delícia Muito faz fantástico Para a gente Upar os nossos Possemons Tá Cara Eu vou de Psy Wave Aqui E Mark Punch Aqui Ok Quase Ok Quase Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Entenderam? Ó A gente A gente já Dá para Dar um Aqui E um Ember Aqui Bem tranquilo Vocês puderam ver Que o Kick Clow Foi utilizado Mais uma vez Não vamos usar Então o Swift Taylor Swift Né? Cara Eu sou muito bom Um das peadas Não tem um Pokébola Ali Né? Aqui Embaixo Onloaded Poderia ser uma boa Também Se a gente já Não tivesse pegado Aqui A Stare É Aqui Geralmente Tem uma Pokébola Ali embaixo Ok Spearow Normal Não Vem Pokébola Ah Sotbell Sotbell É aquela Que aumenta A amizade Vamos ver Aqui Rapidinho Exato Aumenta A amizade Entre Você E o seu Pokébola Isso é bom Para colocar Em Lucario Pichu Bannery E assim Vai Entre outros Provavelmente No próximo vídeo A gente vai Explorar As duas Minas Essa daqui E a próxima Que é ali De Oreberg A gente ganha O HM06 Qual que é o HM06 É o Rock Smash É que muda um pouquinho Mas no próximo vídeo Provavelmente A gente vai Explorar Oreberg Mine E aqui Para cima Ok O Zubat Trolo Aqui para cima Porque Está aberto Já A gente já pode ver Mesmo sem O Rock Smash Essas são as duas Últimas batalhas Desse vídeo Porque o vídeo Já está ficando Gigantesco Para mim Estou quase gravando Aqui já tem Meia hora Rapaziada Trinta minutos De poste mão Aqui para mim E para vocês De evitar um pouco menos Eu ainda não sei Eu vou ver Na edição Não Eu acho que eu não Vou esquecer Não posso esquecer A parte Do layout Depois vocês Me digam Nos comentários O que vocês acharam Desse layout Eu achei bem bonito Bem formoso Tanto que eu estou usando Já que fui eu que fiz Eu achei ele bem Bonitão mesmo Olha ele ficou Confuso Fantástico O Water Gun Para finalizar Porque a gente já percebeu Que o Water Gun O Water Pulse Tem uma péssima Currency Ok E finalizamos Então Os dois Possemãos Daqui Esse cara Vai fazer um tour Com a gente Pela cidade Aparentemente Não tem nenhum Evento novo Aqui Em Otterburg Alguma coisa Que poderia Surpreender a gente E mudar A trajetória Do jogo Mas Não tem nada Aqui só Está o nosso rival Falando que O líder Não está ali Como sempre Acontece Bom rapaziada Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Porque vai começar A chover pra caramba E pra mim Ele já está gigantesco Acho que pra vocês também Mas é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Desculpa qualquer coisa Desculpa também Se eu estou berrando Como sempre Eu perdi o foco Aqui no meu fone Porque eu geralmente Escuto o que eu estou falando Mas pra gravar Aqui ao vivo Pra vocês Eu não posso ficar Me escutando Bom É isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Valeu Falou E fui